Pessoal, que absurdo o que aconteceu no set de filmagens lá de Rust, né? O Alec Baldwin, usando uma arma durante a filmagem, acabou matando a diretora de fotografia e ferindo um outro integrante da equipe também. Ele matou Halina Hutchins e feriu Joel Souza, que era parte da equipe de produção. Realmente uma coisa bastante triste, vamos entender o que aconteceu e como isso vai ser usado para tentar justificar a proibição de armas. Essa notícia foi sugerida por Stanley Calderelli, Dongua Nosekai e Sinistro do STF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que vai assistir nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Alec Baldwin é um ator conhecido lá de Hollywood, um cara famoso, já fez vários filmes. E ele estava fazendo justamente a filmagem de um filme de Western, de Velho Oeste. E ele estava aqui no cenário, lá gravando com o pessoal. Estou querendo ver se eu acho uma imagem dele aqui. Tem aqui, ele como personagem dele lá. E no meio das filmagens ainda não está explicado direito. Diz a companhia que foi um acidente com uma arma com um festim. Mas se só tinha balas de festim na arma, em tese não deveria ter acidente. Existem festins usados em filmes, são diferentes das balas de festim usadas em treinamentos e coisa e tal. As balas de festim usadas em algumas situações, embora elas não tenham o projétil, elas têm a pólvora, elas geram o tiro, elas fazem barulho e coisa e tal. Isso é usado para treinamento de soldados e coisa e tal, sem ferir ninguém. Mas esse tiro, esse cartucho de festim que é usado nessa situação, ele ainda representa perigo. Porque como ele tem a pólvora, ele gera ainda a ação do ar, ele dispara ainda algumas partículas de pólvora. Então se alguém der um tiro de festim desse tipo, próximo da outra pessoa, você ainda pode machucar a outra pessoa. Pode machucar bastante. Então esse tipo de festim é uma coisa. Mas o tipo de festim que eles usam em filmagem é diferente. Não tem nem pólvora, não faz nem barulho. Eles dão o tiro ali e depois o resto todo é colocado com efeitos especiais. O som, a bala saindo, o que precisar fazer, eles botam depois com efeitos especiais. Ali na hora, nem dispara a pólvora. Tudo isso para evitar, ao máximo, problemas durante a filmagem. Mas, no entanto, esse tipo de coisa não é incomum. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que aparentemente haviam projéteis reais na arma que deveria ter só projétil de festim, deveria ter só cartucho de festim. E daí, quando ele fez os tiros, ele acabou alvejando as pessoas que estavam ali na produção. E esse tipo de coisa, lógico, diz que ele está muito abalado e coisa e tal. A polícia já foi lá, já interrogou ele. Mas tudo indica que foi isso. Foi um acidente. Evidentemente, não faz sentido pensar outra coisa nisso daqui. De toda forma, é mais um acidente com arma que, certamente, o pessoal não vai deixar de usar para tentar dizer que a arma é perigosa, olha como é que é a coisa e tal. Mas, nesse caso, não tem jeito. Realmente, é uma coisa constante no cinema esse risco. Você sabe de vários casos, de problemas. Acho que o mais famoso é do Brandon Lee, no O Corvo, que é um filme de 93. Já é antigo esse filme. Mas, eles, inclusive, tiveram que arrumar um outro ator para terminar o filme. Eles terminaram o filme, o filme saiu. E, se você reparar, no meio do filme muda o ator, porque o ator principal morreu. Justamente, recebeu um tiro na barriga ao filmar uma cena. A arma deveria estar carregada com uma bala de festim, mas havia duas balas na pistola e acabou disparando a arma real, o cartucho real. Tem outros casos também. O cantor de Country Music, que também disparou acidentalmente contra si mesmo. O caso do Vic Morrow, que é mais antigo ainda, em 82. Enfim, tem uma série de filmes, de situações que você vê aqui, de falhas. Muitos deles com armas, exatamente nessa situação. Ou seja, que a pessoa deveria ter ali uma bala de festim, mas, às vezes, a pessoa esquece uma bala real no cartucho, no cano da arma. Então, na hora de atirar, vai a bala real, ao invés da bala de festim que está no pente. Enfim, é uma situação realmente complicada. Isso daí é muito triste, não tenho o que falar. É um acidente, um acidente bastante chato. Certamente vão investigar e, eventualmente, a pessoa que confundiu as balas, que confundiu os cartuchos, vai chegar a responder como o homicídio culposo se imagina. Vamos ver como é que isso se segue. Realmente, é uma situação complicada. O grande problema pra gente aqui é esse. É justamente eles usarem esse tipo de coisa como justificativa para banimento de armas. Isso é uma coisa que é unânime. Sempre que tem um acidente, sempre que tem uma situação em que alguém morre acidentalmente com armas, eles usam esse negócio pra dizer, olha, tá vendo? A arma é perigosa, você pode matar. Tem vários casos de criança que acha a arma do pai, aí vai brincar com um irmãozinho e acaba matando um irmãozinho. Infelizmente, acontece. A questão toda é extremamente raro isso. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que você tem que ter cuidado com armas. Armas são instrumentos importantes, são coisas que você precisa tomar cuidado. Você não deve deixar a sua arma jogada em qualquer canto, de qualquer forma. Eu acho até o ideal você ensinar ao seu filho como usar a arma. O quanto antes, melhor. Pegar uma criança, dar um tiro com ela, até porque ela vendo o barulho que faz, a volta que dá na arma, ela já assusta, ela já sabe que aquilo ali não é brinquedo, não é coisa que ela possa pegar pra ficar brincando com aquilo. Então, no final das contas, é importante ter esse treinamento, mas mesmo com isso, você deve guardar a sua arma de forma que só adultos tenham acesso a ela, evidentemente, e tomar todo o cuidado possível aí pra evitar maiores problemas, né? A questão toda é, eles colocam esses acidentes como se fossem uma coisa extremamente normal, mas quando você vai ver, o número de mortes por acidentes com armas de fogo é extremamente baixo. Não é que não aconteça, acidentes acontecem em todos os lados. Mas a quantidade de mortes por, sei lá, afogamento em piscina, acidente automobilístico, qualquer outra coisa, é tão maior do que esse acidente com arma, ou seja, a arma é uma coisa que tem tão menos chance de você ter um acidente fatal, que realmente não faz diferença. Mas, como sempre, isso acaba sendo usado dessa forma. Pode esperar que vão lembrar desse ponto. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.